o pessoal então fazer para vocês uma dica bem legal hoje tem recebido muitas perguntas como eu faço as minhas páginas de vendas ou como eu coloco a opção de lei também trazer para vocês aqui como que eu faço peguei um produto de exemplo aqui que eu tinha de uma página de vendas e um seu mentor tá pessoal é o seguinte grandes players do mercado que já comprovaram tá com milhões e milhões de dólares reais gastos que os botões com delay são mais eficazes do que você mostrar toda a página todos os comentários então por isso que a gente coloca apenas a headline uma subheadline no máximo e o vídeo de vendas que a vsl tá eu vou mostrar vocês aqui na prática como vocês conseguem deixar com delay toda parte então vou mostrar para vocês aqui ó eu tô com a página de vendas aqui então tá o vídeo de vendas e aqui a partir do por favor verifique se o som está ligado era para estar oculto tá isso daqui é para estar oculto para o cliente final ou para o lead final basicamente é o botão aqui de compra e também os comentários tá as provas sociais e também as outras informações aqui aí basicamente o que vocês fazem para ocultar tá então supondo que você está com a página de venda essa página de vendas aqui vocês podem utilizar tanto no produto de vocês esse hack vamos dizer assim tá tanto no produto de vocês na página de venda do produto de vocês ou como afiliados e você pega algum produtor que cede a página de vendas se você tá criando uma página de vendas para um produto que você roda como afiliado e quer deixar oculto algumas informações e só liberar no momento da oferta quando você solta um valor na vsl então isso é muito eficaz tá então muda muito a a partir de conversão e é bem importante vocês deixarem aqui porque faz o seu lead pegar atenção no vídeo faz ele se colocar na própria história da vsl e a conversão aumenta muito então vamos lá vamos para o que interessa aqui então basicamente vocês estão aqui com a headline subheadline a gente vem aqui o que que a gente vai ocultar basicamente eu vou clicar aqui no botão nesses seis pontinhos aqui eu vou clicar aqui vou vir na opção avançado e aí vou vir aqui efeito de movimento vou colocar a opção nenhum tá animação de entrada opção nenhum depois vou colocar aqui o nome da classe tá eu vou criar um exemplo aqui ó delay tá que eu sempre utilizo eu vou até dar um ctrl c delay passe css tá então basicamente você vai na opção avançado e coloca a opção delay na classe css vocês podem colocar um outro nome também tá só coloquei de exemplo aqui cliquei aqui também embaixo nessa outra classe vou dar um ctrl v efeitos de movimento nenhum tá beleza também um e aí vou ver se tem mais alguma outra coisa aqui embaixo que o que ocultar outro botão vou clicar aqui também avançado vou dar um ctrl v efeitos de movimento onde está padrão vou colocar nenhum e aqui também eu vou remover esse cara que mesmo em branco mas vou colocar a classe de lei efeitos de movimento nenhum eu bem rápido tá pessoal para vocês não perderem tempo aqui é bem simples e muito eficaz aí o que que vocês vão fazer além disso daqui depois que vocês fizerem colocar tudo essas informações basicamente o nome da classe entrar em efeitos de movimento colocar nenhum que vocês vão fazer vocês vão pegar um código html que vou deixar aqui na descrição tá que basicamente esse cara aqui ó vocês vão vir aqui em copiar aí vocês vão vir aqui nesse cara aqui lá clicou nesses pontinhos aqui vamos escrever html vou puxar um html aqui eu posso puxar em qualquer lugar aqui vou puxar aqui para baixo tá e vou dar um ctrl v naquela informação aí basicamente o que que vocês fazem tá essa parte aqui de lei é o nome da classe então se vocês mudarem colocar outra informação sem ser de lei vocês podem colocar aqui tá esse cara aqui é o tempo tá então basicamente ele é em milissegundos aí você vem aqui ó conversor de minutos para milissegundos então basicamente na sua vsl você tem o momento o minuto que você faz o pitch você solta o ferro daí você pega esse mesmo momento para você desocultar tanto o comentário quanto os botões de ir para check out e etc tá então se você quer mais de um minuto você vem aqui ó eu quero três minutos então você pega esse valor aqui copia e cola esse valor aqui ó só colar e dá um atualizando aí vou mostrar para vocês agora na prática tá a gente vai clicar aqui em ver alterações aí vocês vão ver que estão todos oculto o que a gente ocultou tá eu vou mostrar para vocês aqui ó lá tá tudo oculto nenhuma informação então pessoal é muito legal tá aí uma coisa que muda muito e também deixa você com uma página de venda muito mais profissional então você coloca aqui x tempo e a partir desse tempo aí ele vai aparecer todos os comentários ou botões na sua página de vendas então pessoal se curtiu não se esqueça de inscrever no canal ativa o sininho eu sempre tô trazendo conteúdo de qualidade com você daqui e também ó comenta abaixo aqui se você gostou se tem alguma observação em relação ao vídeo que é isso aí tamo junto valeu